BALADA G4 BALADA G4 BALADA G4 Agora, lançamentos todos os dias. BALADA G4 Lua Marque está tocando E a partir desse momento Faca aqui um por um BALADA G4 www.baladag4.com.br BALADA G4 BALADA G4 BALADA G4 BALADA G4 É o DJ Lua Marque toca em todas as que vai tratar É DJ Lua Marque que balança a multidão Esse é o DJ Lua Marque que toca em todas as que vai atacar